Fala rapaziada, eu sou o Brené Mariano e mano, primeiramente, bom dia, acabei de acordar, literalmente Vê, faz uns dois minutos que eu me levantei da cama, mano Nossa senhora, eu tô com muito sono Mas, hoje tem algumas coisas pra gente fazer Algumas coisas bem legais, inclusive, que eu tô doido pra fazer Hoje a gente vai inclusive lá, no nosso apartamento antigo, né, fazer algumas coisas E mano, o seguinte, a Natália deu uma arrumadinha aqui na sala, mano Assim, arrumada naquelas coisas que estavam bagunçadas, né, tipo assim, coisa que tava fora do lugar Dá uma olhadinha, olha só Não sei se vocês lembram como que tava antes, né, tava bagunça, mas olha só Tá melhor, mano, olha só, tá vendo? Aí não tem coisa bagunçada aqui, obviamente, tem um lixo ali ainda que a gente tem que jogar fora Mas deixa eu fazer assim pra vocês verem de forma melhor, olha Tá vendo? A sala ficou mais arrumadinha agora, ó Até a cozinha ali, ó, ainda tem muita coisa aqui pra guardar Notebook ali, coisa bagunçada, um monte de sacola Mas tá mais bonitinho, não tá, rapaziada? Olha só É, fi, tá ficando top, tá ficando top Ah, e eu esqueci de falar uma coisa pra vocês, mano Ontem, de noite, quando eram as duas horas da manhã Eu vou até subir aqui pra mostrar pra vocês direito Aconteceu um episódio muito louco na rua Louco e ruim, né? É o seguinte, mano É, do nada Aconteceu uma perseguição, mano Uma perseguição na rua Vocês não tem noção, velho Vou tentar até mostrar pra vocês Chegar até aqui Oxi, por que a churrasqueira tá aqui em cima? Em cima da bancada Que doideira, mano A gente fez um churrasco esses dias, tá vendo? Até com carvão aqui ainda Nossa, tava bom, viu? Mas enfim Ontem, essa treta aconteceu foi aqui, ó Foi aqui nessa rua, mano Foi mais ou menos ali, ó Na verdade, a perseguição ocorreu em toda essa avenida E aí ali, mais ou menos, ela acabou Mano, foi uma loucura Porque, tipo assim Do nada Começou uma gritaria Um, 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 não sei o que Uma arrastação de pneu Sabe quando começa a cantar pneu do carro e tudo mais? Mano, foi doideira Doideira, doideira Aí eu levantei Levantei Eu tava deitado, né Assistindo Big Brother, pra falar a verdade E aí, simplesmente Eu comecei a escutar essa arrastação de pneu Essa gritaria, não sei o que Levantei Fui até ali e vi, mano Eu só esqueci de gravar Eu devia ter gravado pra vocês Porque aí, pelo menos, vocês iam ver o que tinha acontecido Ia ser mais legal Aí eu dei mole Dei muito mole Inclusive, mano Deixa eu dar bom dia pro meu neném Ai, meu Deus do céu Nossa, meus dois neném Ted, vem cá Olha aqui, neném, gente Esse é o Mike E esse é o Ted Olha o Ted Nossa, não dá pra mostrar direito Porque, olha isso Eles ficam pulando em mim, mano Nossa, calma, gente Meu Deus Calma Vamos fazer com calma as coisas? Calma Feito do céu Que isso, mano Bom dia pra vocês também É bom dia que vocês estão me dando? É? É? Esses cachorros no churrasco, gente Vocês não tem noção como eles ficaram Vocês não tem noção Porque no churrasco É... Fica subindo aquele cheiro de carne, né Eu não posso dar carne pra eles Por quê? Porque a carne era temperada Tinha coisas que não era de cachorro comer, né Então, mano Eu fiquei com muita dó Porque o churrasco foi feito aqui Ficou subindo aquele cheiro de carne Eu até dei mais comida pra eles Mais ração e tudo mais Pra ver se eles se enganavam um pouquinho, né Aquele cheiro de carne enganava E, sei lá Eles começavam a comer E sentir o cheiro de carne Achar que a comida era carne Mas... Deu certo não, mano Não deu certo Ó Eu vou me arrumar agora Vou colocar uma roupa ali Nossa senhora Tá pulando em cima de mim, mano Olha isso aqui É meu neném, gente Ai, meu Deus do céu Enfim, gente Eu vou colocar uma roupa aqui Porque agora a gente tá indo lá No meu apartamento antigo E aí, quando eu chegar lá Eu volto com vocês Rapaziada, é o seguinte Mano, eu tô todo molhado Porque a gente tava levando tudo lá pra baixo Olha como ficou o apartamento Olha isso, mano Tudo vazio A Natália aqui no chão Porque não tem onde sentar Olha isso, velho Aquilo ali é o chinelo que ela tá usando, tá Então por isso que tá ali Isso aqui tudo Ela vai descer com isso agora Mas olha Tudo Mano Eu tô Sinceramente Eu tô abismado, velho Olha isso Tudo vazio, mano Tudo Tipo Eu tô lembrando Da primeira vez que eu fiz uma tour Pela Casa Nova Que foi mostrando ele Meio vazio Só que Era meu Só que a gente tava chegando A gente ia começar A construir tudo aqui A comprar as coisas E dessa vez A gente tá fazendo o mesmo vídeo Só que de despedida Saindo daqui Ia embora E dessa vez Realmente é a última vez Que a gente tá pisando Aqui dentro Muita história rolou Nesse apartamento Lembram do sofá A Alexa ficava aqui Do lado da Da plantinha Que não é a Natália A plantinha, tá Tinha uma plantinha aqui A Alexa aqui A gente fazia vários vídeos Inclusive vários vídeos Inclusive bem tensos Trollagens Mano A gente colocava a câmera Em vários lugares aqui Geladeira Mano Fiz vários videozinhos Pro Instagram também Aqui brincando nesse corredor Os cachorros Quando o Ted era pequenininho Ele brincava muito aqui Andando Não era pouco espaço Mas era o que ele tinha E era muito pra ele, né? Que era desse tamanzinho Entendeu? Então olha só A Lola brincou aqui bastante também Olha só Tudo vazio O banheiro já tava meio vazio Mas olha O quarto Sem nenhuma cama Aqui Sem meu computador Sem a persiana Agora é tudo claro Aberto Era tudo mais escuro Mano É bizarro, de verdade Vocês lembram que tinha uma bagunça aqui? Olha só A gente chegava aqui da porta E tinha uma bagunça aqui sempre Sempre teve uma bagunça aqui A gente não conseguiu arrumar Porque tinha que fazer armários E tudo mais E a gente já tava querendo sair Entendeu? Então a gente não ia E queria fazer armário Planejado pra cá Pra depois ter que sair E desfazer dele Ou dar pra alguém Então Olha a máquina de lavar Ficava aqui Mano É tenso É meio triste É bom É por um motivo bom Porque a gente tá em um lugar maior A gente já foi na verdade Já estamos lá Vocês já viram Mas ao mesmo tempo Dá um sentimento de saudade Que eu não consigo explicar De verdade Vai deixar saudade desse apartamento O primeiro vídeo da Natália Fazendo tour pela casa nova Aqui Eu gravando ela aqui Foi muito legal Foi o primeiro vídeo do meu canal Foi o primeiro vídeo do seu canal Verdade Foi o primeiro vídeo do seu canal Foi aqui Caraca mano Esse apartamento Marcou o seu canal também O início Mano É pequeno Mas tem uma história gigante Esse apartamento Tem uma história gigante Foi a primeira vez Que eu saí de casa Na minha vida Primeira vez Que eu saí da casa Dos meus pais Pra morar sozinho E assumir responsabilidades Que eu nunca imaginei Que eu assumiria Quando a gente mora Com nossos pais A gente não tem Algumas responsabilidades Pagar conta Resolver O pepino que aparece Resolver o problema E mano É que eu tive Essas responsabilidades E isso querendo ou não Me amadureceu bastante Sabe Me fez crescer ainda mais Não só em idade Não só em tamanho Mas em amadurecimento Entendeu Então Esse apartamento Eu agradeço bastante A ele Por conta disso Pode não ser o maior apartamento do mundo O melhor apartamento do mundo Pode não ter os melhores acabamentos Os melhores armários Os mais luxuosos Mas Ele foi mais especial Do que qualquer outro Na minha vida De verdade Rapaziada Então agora a gente Tá só esperando O cara que vai fazer A vistoria final chegar Assim que ele chegar Ele vai fazer a vistoria Nós vamos devolver as chaves E vamos embora Então É isso cara Volto com vocês Já estamos tranquilos Tá E mano É o seguinte Vou finalizar esse vídeo Por aqui Eu queria agradecer Todos vocês Que sempre acompanharam a gente Nessa trajetória toda Lá naquela casa antiga Nossa e tudo mais Foi muito bom Foi muito gostoso Enquanto durou Mas agora Novos projetos E novos planos Aqui na nossa casa nova Fechou? Eu falei casa nova Antes ou falei casa antiga? Não sei Mas vocês entenderam O que era dizer casa antiga É isso Muito obrigado Para quem assistiu o vídeo Até o próximo E tchau E tchau